E a minha carreira fazendo como eu disse pra vocês, tá bom? Laço duas vezes, venho aqui dentro e puxo. Um, dois, três. Vou fazer agora uma correntinha, fecho minha carreira com um ponto alto. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, laço. Um, dois. Lá, e se eu quiser colocar quatro pontos aqui pra dar mais largura na minha nesca, pode colocar? Pode colocar também, tá? Vou laçar e vou vir nesse meu primeiro espaço aqui que eu fiz. Ponto alto duplo, uma, duas, três correntinhas. Aqui dentro, um ponto alto duplo. Laço duas vezes, no próximo eu vou fazer um ponto alto duplo. Uma, duas, três correntinhas. Outro ponto alto duplo. Laço novamente, no próximo, um. Eu vou manter três porque eu não quero mudar esse aqui. Quero manter esse aqui com a mesma largura. Eu só quero aumentar a distância entre um leque e outro, tá? Pra isso, eu vou fazer dessa forma. E aí, é o seguinte. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês. Olha só, na carreira anterior, eu achei que eu deixei esses dois espacinhos aqui, que são como se fossem dois Vzinhos unidos. No meu primeiro Vzinho, eu vou fazer um Vzinho, um ponto alto duplo, uma, duas, três correntinhas. Laço duas vezes, outro ponto alto duplo. No mesmo ponto, no mesmo espaço. Laço duas vezes, vou pro segundo. Novamente, eu repito. Outro Vzinho, ponto alto duplo. Uma, duas, três. Novamente, aqui dentro, outro ponto alto duplo. Vou laçar a minha agulha e vou manter o meu leque. Pra dar largura na nossa saia, eu vou manter desta forma. Todas as carreiras eu vou fazer esse aumento, agora eu vou sempre repetir. Na verdade, assim, olha só. Eu quero que a minha saia fique bem rodada. Então, o que eu vou fazer? Minha próxima carreira, eu vou repetir essa. Dentro desse Vzinho, eu repito. E em cada Vzinho, eu vou nascer dois. Do jeito que eu fiz aqui. Eu vou terminar essa carreira e volto com a próxima, pra vocês entenderem melhor. Olha só. Vou terminar aqui a nossa carreira, ó. Fica do jeito aqui. Ixi, Maria. Vizinho tá gritando com os filhos, mas tem nada não. Mas não tem aparecido no vídeo. Uma, duas, três correntinhas. Laço duas vezes aqui. Novamente, no próximo. Um, uma, duas, três. Termina aqui. Aqui eu vou com um, dois, três. Correntinha. Final, pra fazer aqui. Por que eu tô fazendo dessa forma com a correntinha e fazendo ponto alto? Porque eu quero dar a distância certinha de eu colocar só metade. Pra não precisar colocar ponto baixíssimo nos Vzinhos, nas emendas de Vzinho, tá? Então, deixa eu puxar pra cá. Uma, duas, três. Quatro correntinhas. Um. Dois pontos altos duplos aqui. Quero aumentar mais. E aí, o que que eu faço? Dentro do meu Vzinho, eu vou fazer um ponto alto duplo. Uma, duas, três. Laço duas vezes. Outro ponto alto duplo aqui dentro. Uma, duas vezes. Opa, três correntinhas. Laço novamente. Outro ponto alto duplo aqui dentro. Laço duas vezes. No próximo, eu repito. Um. Uma, duas, três. Gente, eu tô com um probleminha. Só um segundo. Lhes apresento o problema. Este moço comendo, mordendo a minha linha, sem me deixar fazer crochê. Mulico, deixa eu fazer crochê? Deixa eu fazer crochê. A povo vai te fazer assim. Povo lindo, se inscreve nesse canal, deixa like, compartilha. Ajuda a minha mamãe pra ter tempo de brincar comigo, viu? Pois é, gente. Mulico aprendeu a cortar a linha agora. Vira e mexe e corta a linha. Se vier com a linha no chão, assim, com a linha no chão, alguma coisa, ele vai cortar. Aqui eu vou repetir, ó. Um, dois, três. Agora eu brinquei. Passa a mão, fiz um carinho, ele vai ficar quietinho um pouquinho. Fazendo isso, cada leque, cada vezinho que eu tenho, vai se tornar dois. É obrigatório fazer desse jeito? Não. Quantas vezes eu vou ter que repetir? De quantas em quantas carreiras eu tenho que repetir esses vezinhos? É de acordo com o que você quiser. Aí eu quero que a minha saia ganhe muito largura rápido. Eu quero que a minha saia fique bem rodada a partir da cintura. Então, eu vou repetindo dessa forma até a minha saia da largura que eu quiser. Se eu falar pra vocês que só com essas quatro... Uma, duas, três. Com essas três carreiras que eu fiz agora, a minha saia já ganhou bastante largura. Olha. Você já nota que a saia tá mais larguinha. Tá vendo, ó? Ela já tá um pouquinho mais aberta. Já não dá mais nem pra caber na câmera, tá vendo? Porque antes tava cabendo toda na câmera, tá? E eu vou trabalhando dessa forma. Então, sempre fazendo esses aumentos assim. Eu vou explicar, dizer pra vocês a verdade. Eu acho que se você quiser, você pode fazer de tempos em tempos sem fazer o aumento. Na foto da peça original que a gente viu no começo do vídeo, a saia é feita de tempos em tempos que ela coloca. E ela não coloca aumento em todas as nesgas, em todas as carreiras, tá? Você não pega uma filha inteirinha de aumento. Ela aumenta nessa daqui, não aumenta nessa, aumenta nessa, não aumenta nessa. Ela faz aumentos em nesgas alteradas. Esses aumentos devem ser colocados da forma como você preferir, tá? Porque a saia é sua e você é quem sabe quando você quer que ela fique mais rendada ou menos rendada. Eu estou com uns projetos pra terminar esse vestido, mas pra isso eu preciso de um pouquinho mais de tempo. Então, vocês vão ter paciência. Porque o processo de fazer a saia é esse. Se você quiser fazer o vestido idêntico ao da foto, segue esse processo aqui de fazer os aumentos como você achar, como eu falei, tá? Só seguir mantendo os aumentos pra você ir dando largura. Mantenha essas nesgas sempre e só assim. Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Gleia Diniz. Eu sei que todo dia tem dois vídeos. Hoje só tá tendo esse. Meu povo, me desculpem. Mas é porque eu estou um pouquinho enrolada com o projeto do canal Vídeo de Lei também. Umas encomendas e outras coisinhas mais que eu tenho que fazer. E vocês sabem, né? Quero sempre trazer o melhor pra vocês. Também tô preparando o projeto do Clube do Canal. Então, gente, se você não faz parte do Clube do Canal, corre fazer parte. Tem conteúdo exclusivo lá pra todo mundo. Tem live toda sexta-feira aqui no canal. E eu espero você, tá bom? Se você não deixou o like, deixa aquele like caprichado, se inscreve, compartilha e vem comigo. A gente hoje tá terminando esse vestido rosa, que é cinza, o vestido margarida. Tomara Deus que a gente termine hoje, né? Eu acredito que terminamos. Porque a gente vai entrar na parte de fazer a saia do vestido. Já existem outros vídeos aqui no canal com a parte do começo do vestido. Hoje a gente vai aprender a fazer a saia. Eu acredito que a manga, talvez eu faça a manga em separado. Porque o nosso vestido, ó, acaba tá feito aqui. Você tem duas opções pra fazer a manga. Ou trabalhar em tubular aqui, e você vai manter a mesma posição do ponto. Ou você faz de fora pra pregar aqui. A escolha aí vai ser vossa, não é minha. Tá? Deixou o like, se inscreveu, compartilhou. Vem comigo fazer crochê agora, tá? Lembrando que eu tô usando um fio da espessura do fio Cléa 5. Tô usando a agulha número 1.50mm. E, gente, na live de sexta-feira eu vou dizer pra vocês onde que eu encontro que você pode encontrar desse fio, tá? Ele é um barbante. É esse aqui, ó. É esse barbante aqui, ó, que tem... Que a gente compra esse novelão. Um novelão de 1kg. Pronto, falei a respeito do assunto, né? Eu fiz aqui algumas carreiras, já tá na altura da minha cintura, tá bom? Trabalha esse comprimento até chegar na medida da sua cintura. Eu sei que às vezes eu falo rápido, gente, mas é meu jeito de falar. Não sei falar mais devagar do que isso, não. Não sou muito lenta, não. Agora, vamos lá. Pra aumentar a largura aqui da nossa saia, que a nossa saia vai dar largura, né? Eu vou fazer da seguinte forma. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Meu primeiro leque. 1, 2. Sem correntinha nenhuma, eu vou vir dentro desse espaço aqui onde eu fiz o Vzinho. Lembra que na última vídeo a gente fez da seguinte forma. O leque, o Vzinho, o leque, o Vzinho. Então, eu vou fazer o seguinte. Pra dar largura na minha saia, eu vou vir dentro desse Vzinho. Vou fazer 1 aqui. 1, 2, 3. Laça duas vezes. 1. E laça duas correntinhas. Mais uma vez aqui dentro. Vou laçar a minha agulha no leque. Eu vou fazer novamente o leque. 1, 2, 3. 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Dentro do meu Vzinho, eu vou fazer 1 ponto alto duplo. 1, 2, 3 correntinhas. Outro ponto alto duplo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Outro ponto alto duplo. Laço duas vezes. Dentro do meu leque, eu repito novamente o leque. 1, 2, 3. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Dentro do Vzinho, laço duas vezes. 1, 1, 2, 3 correntinhas. E repito dessa forma por toda a minha carreira. Pra aumentar mais ainda a minha saia, tem como aumentar logo muito nessa primeira carreira? Não. Isso aqui é o que você vai poder aumentar na primeira carreira. Minha segunda carreira vai nascer um Vzinho aqui e outro aqui. Eu vou terminar essa volta e volto com vocês com a próxima. Lembrando, gente, que a forma como eu fiz essa carreira aqui e vou fazer a próxima, vai ser a mesma forma de aumentar todo o restante da saia. Quando eu terminar de fazer essa carreira, que eu vier com a próxima, você vai entender. E vai fazendo esses aumentos. Pra manga, tá aqui a bacava, certo? Eu vou trabalhar em tubular aqui em volta, até ter o comprimento da manga que eu desejo. Até ter a manga do comprimento que eu desejo. Eu não vou colocar manga nesse meu vestido. Eu vou explicar pra vocês quais são os projetos que eu tenho em mente pra esse vestido mais adiante. Mas isso eu vou explicar pra vocês na live de sexta-feira. E eu espero, da manhã, eu espero por vocês, tá? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. De verdade, vocês são demais. Hoje a noite tem live lá no meu outro canal. Tem vídeo a partir de sexta-feira lá no outro.